Noélia Pereira recorda a morte do ele estava em sofrimento. Noélia Pereira foi entrevistada por Manuel Luís Goxa no programa das Tardes da TVI. Esta segunda-feira, 27, a ex-concorrente do Big Brother perdeu o irmão há 7 anos, o meu irmão toda a vida foi acamado. Usou fraldas. Nós tínhamos que tomar conta dele, mudar-lhe a fralda, dar-lhe o lanche. O irmão da Algarvia tinha trissomia 21 e faleceu aos 21 anos. Perdeu-lhe foi um alívio para os pais. Questionou o apresentador da TVI. A minha mãe sofreu muito mas eu acho que Deus lhe pôs alma em descanso. A ele, ele próprio estava em sofrimento, aquilo não era viver, o meu irmão não sabia o que era viver. Toda a vida esteve em sofrimento, ele tinha um coração de uma pessoa de 80 anos. Ele tinha problemas cardíacos, ele tinha muitos problemas mesmo, respondeu.